Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês alguns splashes da minha coleção que eu amo gente, tá utilizando sabe? Quando tá friozinho, porque eu acho que as fragrâncias super combinam, é aquelas fragrâncias mais quentinhas, mais envolventes, mais aconchegantes, que pro inverno assim são perfeitas demais. E o primeiro que eu vou mostrar gente, é dessa marca aqui ó, da Aloha né, não é uma marca assim muito conhecida, esse daqui eu recebi né, do Thomas e da Carol, assim no início do meu canal, eu não sei assim se eles ainda trabalham né, com essa marca, porém gente, eu gostei demais desse splash. Quando eu conheci a fragrância pela primeira vez, eu senti muito cheiro assim idêntico gente, do Egeo Shook, eu hora que eu senti, já me veio o perfume na cabeça, porque assim a fragrância é idêntica demais, e o desempenho na minha pele também é excelente gente, ele tem um cheirinho cremoso, é igual do Egeo Shook né, tem o toque assim, do chocolate, que também ajuda a deixar o perfume mais cremosinho, ele tem o toque assim de chantilly, de frutas vermelhas, é excelente gente, e pra tá utilizando agora no inverno, nossa, é maravilhoso. Se vocês conhecem gente, essa marca Aloha e esse splash, deixa aqui nos comentários, se vocês também tem essa mesma impressão, que ele é igualzinho o Egeo Shook. O outro splash gente, que eu amo, é esse daqui ó, da linha Todo Dia Cereja Avelã, gente, quando chega o inverno, eu já fico louca pra tá utilizando esse splash aqui, porque ele super combina né, ele tem essa adocicada da cereja, e ao mesmo tempo tem um toque assim cremoso, e é muito delícia. O adocicado que ele tem, não é aquele adocicado menininha não, é aquele adocicado mais mulherão, aquele adocicado assim mais sensual, e é excelente. Na minha pele, esse splash tem um desempenho maravilhoso, ele fixa super bem gente, super bem mesmo. Eu gostaria tanto, sabe, que a Natura desenvolvesse esse perfume aqui em Del Pafam, porque se o splash já é maravilhoso gente, imagina ele mais concentrado ainda. Nossa, eu acho que a Natura poderia trazer, com certeza ia ser campeão aí de vendas, muitas pessoas, muita gente gosta demais dessa fragrância, e eu acho que super combina mesmo com o inverno. Tanto é que a Natura só traz ele né, nessa época do ano. Os outros que eu vou mostrar pra vocês gente, são de um Boticai, e o primeiro é esse daqui da Nativa Spa, o Ameixa Negra, eu acho que também é um campeão de vendas aí da marca né, muita gente se agrada demais dessa fragrância, ele é bem conhecido, porque todas as vezes gente, que eu utilizei esse splash, teve alguém que chegava em mim e perguntava, nossa que cheiro delicioso é esse, mas eu acho que é o Ameixa Negra de O Boticário. Aí eu ficava sem graça e falava, nossa é esse mesmo. Ele é muito gostoso né gente, esse splash aqui, também tem um desempenho assim, excelente na minha pele, você consegue sentir sabe, essa ameixa mais suculenta, deliciosa, ele tem um toque adocicado, e cremoso ao mesmo tempo, é igual o Cereja e Avelã gente, não é aquele adocicado mais menininha não, é aquele adocicado mais mulherão sabe, aquele cheirinho sensual, muito gostoso mesmo esse daqui, é o Ameixa Negra de O Boticário, vale super a pena, eu acho que todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece gente, vai na loja testar, porque eu acho assim, eu tenho certeza, que vocês vão amar. O outro gente, é esse daqui ó, o De Leite né, da linha Cuide-se Bem, é um cheirinho assim super gostoso, porém tem que gostar de cheirinhos mais adocicados, porque esse daqui são, esse adocicado aqui é mais puxado assim pro lado gourmet sabe, cheirinho de bala, cheirinho de sorvete, de danoninho de morango, é cheirinho de, nossa é muito gostoso sabe, tem um pouquinho assim de algodão doce também, que eu consigo sentir nele, ele é bem adocicado, na minha pele ele tem um ótimo desempenho, ele não é idêntico ao Billion Home Love, porém assim vai na mesma vibe, e eu gosto demais, e agora que tá o friozinho, super combina gente, pra mim e na minha pele, esse splash aqui, tem um desempenho maravilhoso sabe, muito bom, ele é uma verdadeira bombinha viu, e usado junto com o hidratante dele, nossa é perfeito demais, o outro gente, é um splash né, também de aboticário, que eu demorei sabe, a entender a proposta do perfume, que é esse daqui ó, baunilha real, é um recém lançamento aí né, da marca, que assim, quando chegou na minha coleção, eu fiquei um pouco assustada com a fragrância dele, porque ele tem uma saída assim, um pouco medicinal e mentolada sabe, mas é uma baunilha gente, mais adulta, e como eu estava mais acostumado com baunilha sabe, que lembra bolo, essas coisas assim, então eu me assustei um pouquinho né, eu fui assim, vi baunilha, eu já fui achando que era aquela fragrância super docinha sabe, porém não é, esse aqui tem um cheirinho mais adulto, de fundinho ainda sinto sabe, um toque assim de chocolate amargo, com essa mistura assim, um pouco de menta, como se estivesse na fragrância né, muito delicinha gente, e agora que está no friozinho, nossa super combina, quando eu testei ele, quando chegou aqui na minha coleção, estava assim um pouco quente né, a temperatura, então ele não teve um bom desempenho, e aí quando esfriou, que eu voltei a utilizar esse splash aqui, o desempenho dele foi totalmente diferente gente, e é maravilhoso demais isso daqui, o baunilha real, e com certeza vai ser um dos meus queridinhos aí para o inverno viu, o outro que eu vou mostrar gente, eu gosto demais dessa linha Nativa Spa, vocês vão perceber, é esse daqui ó, de Carité, eu não vejo gente, muitas pessoas falando desse splash, eu não sei porquê, eu acho que ele deveria ser um pouco mais conhecido, porque a fragrância dele é maravilhosa, maravilhosa demais, ele tem aquele adocicado também um pouco mais adulto e sensual né, na saída dele também eu estranhei um pouquinho, porque ele é um pouco acharopado sabe, porém é coisa assim de instantes, depois dá o ar essa fragrância maravilhosa, que eu sinto como se tivesse um toque assim de fruta, de frutas não, de flores brancas né, com um toque gente, como se tivesse de chocolate, eu consigo sentir chocolate nesse splash aqui né, e eu olhando a descrição da marca, fala que ele é um floral gourmet, mas não fala que tem chocolate, porém eu sinto gente, eu sinto também um cheirinho como se fosse de manteiga de cacau, por isso que eu falo pra vocês, ou tem cacau puro né, ou tem o próprio assim chocolate ao leite, que delícia, e o desempenho dele na minha pele é excelente, e usado junto com hidratante, nossa é maravilhoso, é perfeita demais, essa linha da Nativa Spa aqui, de Carité viu gente, super convido vocês testar, na loja que eu tenho certeza, que vocês vão amar também, o outro gente, também é da Nativa Spa, que fazia um tempinho, que eu não utilizava ele né, que é esse aqui ó, de caviar, muitas pessoas já me pediram, pra falar mais um pouquinho sobre ele né, e agora que chegou o inverno, nossa eu fiquei com saudade, de usar essa fragrância aqui, já vou até puxar ele mais pra frente, pra mim estar lembrando, que cheirinho delicioso gente, eu lembro como se fosse, sabe a primeira vez, que eu senti, esse, essa fragrância aqui na loja, eu fiquei encantada, no momento quando eu senti, eu não trouxe pra casa, aí eu vim embora, aí ficou aquele cheirinho na minha pele, sabe, projetando, eu falei, minha nossa, que cheiro delicioso é esse, não demorou gente, uma hora, eu voltei na loja pra adquirir, e eu fiquei encantada, dizem que ele se parece com um importado né, eu não lembro agora o nome pra vocês, mas eu vou deixar aqui na tela, que tem notas salgadas, e eu consigo sentir, sabe, esse toque adocicado, misturado com o salgado ao mesmo tempo, sabe, desse splash aqui, e é delicioso gente, é um cheiro super chique, é um cheiro assim, de perfume mesmo, sabe, nem pra mim, nem é considerado splash, porque ele também tem um desempenho maravilhoso, maravilhoso demais, 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 esse daqui, o que eu sinto é isso né, um toque adocicado, porém não é adocicado gourmet tá, misturado sabe, com uma pitadinha de sal, que delícia demais gente, esse splash aqui, super chique, é aquele cheiro mais elegante, e aquele cheiro super sofisticado, esse daqui ó, de caviar, e eu gosto demais, eu tenho vontade de ter o olhinho dele, sabe, o outro que eu vou mostrar gente, é da linha Dream, sabe, que é esse daqui ó, o amor no ar, que também tem um desempenho maravilhoso, como se fosse de perfume, quando eu conheci esse splash gente, na saída dele, me lembrou bastante o Cough Seduction, tá, me lembrou muito mesmo, porém depois que ele, evolui na pele, fica totalmente diferente, aí eu consigo sentir sabe, um cheirinho de maçã do amor, maravilhosa, aquela maçã do amor bem docinha, bem suculenta sabe, porém tem uma pitada aqui de pimenta gente, porque eu consigo sentir aquela, apimentadinha sabe, no perfume, mas é muito bom, e o desempenho dele é maravilhoso, ele tem hidratante né, o Boticário lançou, hidratante dessa linha Dream aqui, e junto gente, nossa é, nossa maravilhoso demais, tá, ele é um pouco adocicado, mas não é aquele adocicado enjoativo, sabe, muito delícia, e eu acho assim, que super combina também, para estar utilizando agora, que está no friozinho, então amores, esses foram né, meus splashes, que eu vim compartilhar com vocês, deixa aqui nos comentários, se vocês gostam de algum desses, quais vocês me indicam, que eu vou amar saber, eu espero muito, que vocês tenham gostado, super beijos, fiquem com Deus, e até a próxima.